Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério Dessa vez a gente tá aqui pra conversar um pouco com vocês, falar que eu cheguei de viagem aí E quero contar algumas coisas pra vocês que eu quero fazer daqui pra frente né Eu quero perguntar também uma coisa galera, vocês curtiram a trip que eu fiz? Fiz uma trip muito top, muito top mesmo pra Londrina, conheci só cara fera Renato Garcia, todos os caras que moram na casa dele, na mansão dos Hunters lá Então pô, deu um rolê muito da hora, foi muito massa poder fazer esse rolê lá Então ó, já vai deixando o socão no like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Porque a gente faz vídeo todos os dias aqui pro canal e eu sei que vocês não querem perder né E você dando like, se inscrevendo, o YouTube te notifica dos vídeos, beleza? Então assim família, já estamos aqui na minha cidade novamente E assim, eu quero dizer uma coisa pra vocês Tem muita coisa que eu quero fazer daqui pra frente né velho Na verdade eu já queria fazer antes, mas tive que dar uma parada aí nos meus projetos Pra fazer essa trip, pra fazer essa viagem, pra poder passear um pouco E trabalhar né galera, trabalhei bastante, fiz bastante vídeo pra vocês Inclusive eu vou soltar esse vídeo aqui só pra vocês já ficarem cientes que eu tô na minha cidade, que eu já voltei Só que, o que que acontece? Eu ainda tenho bastante vídeo da viagem, então eu vou soltando meio junto aí tá galera Vídeo da viagem com vídeo já do Astra, do meu Honda, meio misturado pra vocês né Só que o cronograma da viagem eu vou soltando certo, só que eu vou soltar no meio desses vídeos Alguns vídeos do Astra e do Civic, principalmente dessa criança aqui ó Que eu sei que vocês estão até bravos comigo aí, porque o Astra tá sumido do canal Realmente galera, eu fui viajar e não deixei nenhum vídeo upado falando sobre o Astra né velho Devia ter deixado um vídeo que eu sei que realmente esse carro aqui faz falta Quando a gente viaja e não grava ele, ou quando a gente viajava e não gravava o up Então assim família, só pra mostrar pra vocês que o carro tá aqui, tá inteiro Véi, não aconteceu nada com o Astra, até muita gente veio me perguntar Luciano, você tá só postando vídeo do Honda, cadê o Astra? Você vendeu o Astra? O que que aconteceu? Não galera, eu não vendi, o carro ficou lá em casa, de boinha, paradinho, quietinho Então assim, o carro tá aqui galera, só que eu tenho que mostrar algumas coisas pra vocês Que a gente vai fazer nesse carro, algumas coisas que tem que ser feitas, né Que tá precisando, que a gente já, na verdade até assim, tá enrolando pra fazer E porque agora começou de novo a saga né galera, eu com dois projetos de novo Né, vocês sabem, eu não sou, eu não sou tão, tipo assim galera Eu não tenho tanta grana pra ficar mexendo em dois projetos de uma vez só Então eu vou tentar resolver devagarzinho pra vocês, ir fazendo os projetinhos Dando atenção em um, dando atenção em outro, sem deixar nenhum deles pra trás, né véi Então ó, tamo aí, né, Astra, ainda tá rolando o projeto dele A gente já fez um projeto de estética legal, colocou o kitzinho nele Era o Fole OPC do nosso amigo Genildo Colocou os spoilers, rebaixou o carro, filtro esportivo, então já tem bastante coisa no carro E agora a gente vai começar a mexer nos upgrades de mecânica dele, né Vamos fazer mapa, mas galera, vamos fazer um monte de coisa no carro Já tem até parceiro nosso pra fazer mapa aí Só que vamos com calma, né, que esse é assunto pra outro vídeo Vou falar pra vocês em outro vídeo disso aqui Isso aqui foi mais pra mostrar pra vocês como o Astra tá, né Que o Astra tá comigo galera, não foi vendido Véi, meu Deus, vocês tem medo de eu vender esse carro, hein véi Não galera, eu não vendi Se um dia eu for vender esse carro, vocês podem ficar tranquilos Que a gente vai conversar muito sobre isso ainda E assim, de começo galera, o que eu preciso fazer urgente nesse carro Olha aí que teu palão bonito, véi Ó, o top de vir domingo no estádio aqui é isso galera Tem bastante gente que vem com os carros, né E ó, isso aí é uma das coisas, ó O palão tá lindo, hein Que top, hein Enfim galera, ó Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é lavar o carro, véi Porque o carro tá simplesmente um nojo, véi Olha isso aqui Ó, galera, não tem nem o que fazer Ó, a cor do carro, véi Não tem o que fazer galera O carro ficou parado, né Eu fiquei mais de uma semana viajando Então o carro ficou, tipo assim, paradão, véi Ó, olha a frente do jeito que tá Ó, tá vendo, ó Tá bem sujo Tipo assim, tem mosquito aqui da outra viagem ainda, ó Dá uma ligada, ó Tá bem sujo Então a gente vai dar um talentão no carro Lavar o carro pra vocês, né Eu não sei se vocês curtem que eu faço vídeo lavando os carros Dando talento nos carros Comentem aí que daqui pra frente Se vocês falarem que gostam de ver vídeo limpando os carros Dando talento, assim Porque eu mesmo que limpo e eu mesmo que lavo, galera Eu já fiz um vídeo falando sobre dicas de como lavar o carro Tem esse vídeo aí no canal se vocês quiserem Mas depois do que eu fiz uma vez, eu nunca mais fiz Então eu preciso saber se vocês curtem esse tipo de conteúdo Pra eu poder gravar mais pra vocês E assim, ó O que mais que a gente tem que fazer no carro, galera? Daqui pra frente Eu tenho que fazer um alinhamento, né Fazer um alinhamento, balanceamento desse carro Porque se vocês repararem nos vídeos de estrada O volante tá um pouquinho torto Então eu tenho que fazer um alinhamento, um balanceamento O que mais que temos que fazer? Temos que fazer bastante conteúdo relacionado aí A troca de combustível desse carro Porque eu tô andando na gasolina Pra quem viu os vídeos recentes aí Eu quero testar ele na pódio Quero testar como que o carro vai se comportar na pódio Quero testar isso aí pra vocês Pra ver como vai ficar o carro E... Ó, tá vendo, galera? Aqui parado não dá pra perceber Eu tenho que trocar isso aqui, ó Tipo assim, tem bastante coisinha Que tem que fazer no carro ainda Arrumar esse vídeo traseiro Olha aqui, galera Tem o suporte da GoPro Segurando o vídeo traseiro Pra ele não ficar descendo Porque vocês estão ligados Que é mal de Astra Aquele... O cabo aqui da porta Quebrar a roldaninha ali Quebrar e o vídeo parar de subir e descer Então, tipo assim Tem que arrumar isso aí, né? Eu não tive tempo ainda de parar o carro Pra fazer isso, galera Então... É... Agora que eu comprei o Honda Aí vai ter mais tempo Pra poder deixar o Astra parar E arrumar as coisas nele Então, tipo assim, galera Esse aqui é um carro do uso diário, né? Então, às vezes vocês falam Ah, Luciano Você tá deixando o Astra de lado Não tá cuidando do Astra Não é, galera Eu uso o carro todo dia Então, tipo assim É... Nem... Nem sempre dá pra cuidar Todo dia dele Fazer todas as coisas E parar o carro E ficar sem o carro Então, realmente Não dá, velho Não tem o que fazer E aí, amor? O que você... O que você acha? Tem que cuidar do Astra, né? Tem muita coisa É, né? Muita coisinha Esse negócio do vídeo já tá irritando, né? Nossa, demais É horrível Porque daí a gente pega Estradas buracadas E o... E o... E o vídeo fica descendo, né? Fica Aí entra aquele negócio É, entra aquela ventania É um rolo da bexiga Mas fazer o que, galera? Faz parte, né, velho? Mas de resto tá top, né, amor? O Astra tá de boa, né? Tá delícia aí Deu dó de deixar ele paradinho lá, né? Você podia ter ficado usando ele, amor Nossa, eu ia amar Eu sei Pior que eu sei E assim, família Então, tipo assim Tem umas coisinhas pra resolver no carro ainda Né? Não tem nem o que eu falar Falar, ah, o Astra tá pelo Não tem nada pra fazer Eu ia estar mentindo pra vocês, galera Porque tem coisinhas pra fazer, sim Como o carro de todo mundo tem, galera Vai falar que não Vai falar, ah, meu carro não tem nada pra fazer Meu carro é zero Eu duvido, galera Eu duvido Porque hoje em dia, velho Tudo tem alguma coisinha, né? Mais um carrinho igual o meu, assim Que já tem seus mais de 100 mil quilômetros, né? 2011 Não é um carro tão novo, assim Então, tipo assim Na verdade, ele tem uma quilometragem até boa Pelo ano dele Ele tá com 116 mil, galera Pra um carro de 2011 Isso é bom demais, velho Tá de boa a quilometragem dele ainda Mas assim Sempre tem alguma coisinha pra fazer, galera A gente vai arrumando uma Dá um probleminha em outra Mas é só coisa básica, velho O meu Astra, graças a Deus Nunca me deu um problema sério, velho Nunca me deu um problema sério Então, tipo assim Tá de boa demais, velho De boa demais É só coisinha fácil de resolver Vamos pôr isso Essas coisas que eu falei Ah, uma lavagem top, né? Que eu mesmo vou fazer O negócio do vidro Eu vou gastar o quê? Sei lá, uns 150 reais, galera Comenta aí se vocês já arrumaram isso No ato de vocês Quanto que gasta pra fazer isso Eu acho que é uns 150 reais O que mais que eu falei? Trocar aquela capinha do volante Vai gastar aí seus mais Seus senhão, se eu não me engano Acho que é uma capinha daquela E acho que só, galera Acho que só Acho que é isso, velho Na verdade, assim O carro tá bem de boa Não tem muita coisa pra gastar Não tem muito o que fazer Então isso Que é de boa do Astra, velho E o que tem pra fazer Geralmente não é caro, velho Essa é a vantagem do Astra Eu já fiz vários vídeos Falando sobre o preço de manutenção Desse carro pra vocês E não é caro Agora eu quero perguntar pra vocês Daqui pra frente, galera O que vocês querem ver do Astra, galera? Qual carro que vocês querem que eu compare? Tem muito carro que a gente ainda não comparou com o Astra Tem muita coisa pra fazer Muita gente pede pra eu acelerar com um Focus desse aqui Tá vendo? Esse Focus aí A gente já acelerou com um Corolla daquele Já aceleramos com bastante coisa Já aceleramos com o Sandero RS Com muito carro Tem muito comparativo desse carro aqui Só que ainda falta muito carro pra fazer Então, pô Eu quero saber de vocês Qual carro que vocês querem Acelerando contra o Astrão aqui Eu sei, muita gente tá pedindo Pra eu acelerar meu Honda Civic com o Astra Mas calma, galera Eu tô pegando a tocada top do Honda O Honda é um carro bem de alta Não é tão fácil de tocar Você tem que pegar a manha dele Deixar ele girar Então vamos com calma Que a gente vai fazer o acelero Honda Civic vezes Astra Calma lá, galera Eu quero fazer Honda no álcool Contra a Astra na gasolina E depois Honda no álcool Contra a Astra no álcool Pra gente ver o que que dá Imagina se o Honda perder Pro Astra na gasolina Meu Deus do céu A gente vai ter que fazer um mapinha no Honda Pra dar uma salvada Então assim Esse carrinho é um carro Que não me decepciona Isso que eu te falo Eu tava com muita saudade desse carro Assim como eu acho que vocês também estavam Então esse é o negócio Você tem que ter um carro Que você curte, galera Eu tô com o Honda lá Pô, é um carro novo Eu comprei faz uma semana Duas semanas o carro E eu tô aqui em pleno domingo Peguei o Astra pra dar um rolê Por que, galera? Porque eu tava com saudade desse carro aqui Então tipo assim Pô, eu podia estar muito bem aqui com o meu carro novo Com o meu rondinho e tal Que é um carro também que é muito top Muito confortável Muito gostoso Não que o Astra não seja, galera O Astra também é tudo isso que eu falei do Honda Só que é um carro novo É uma experiência nova pra mim Eu podia estar com ele dando um rolêzinho de domingo Mas não, galera Eu tô aqui com o Astrinha Porque realmente eu gosto muito do carro E ele já faz parte aí Do meu dia a dia, né? E aí, amor? O Astrinha é top, não é? É uma delícia É muito gostoso, né? Em comparação com o Honda É tipo, cada um tem suas vantagens, né? É muito da hora, né? É diferente, né? É diferente, mas tipo assim São dois carros bem legais Isso que é massa, velho Muito da hora, galera Então assim, família Espero que vocês tenham gostado aí Da minha volta pra casa, né? Eu sei que vocês estavam com saudade De ver o Astra aí Então, ó Tá aqui, o Astra tá aqui Não foi vendido, galera Para com esse negócio De que eu vou vender o Astra Só porque eu peguei outro carro Eu vou vender o Astra Não, não é assim, galera Vamos com calma Vamos com calma, tá? Então, ó Tá aqui o Astrinha pra vocês, né? Como prometido que eu ia chegar E já ia fazer um vídeo dele aí, ó Eu vou ver se eu solto hoje mesmo Esse vídeo pra vocês Então, ó Tamo junto, família Ó Muito soco no like Comentem o que vocês querem ver Do Astra daqui pra frente E é nóis, família Você já sabe Nunca foi sorte Sempre foi Deus, né? Se inscreva no canal Se vocês ainda não forem inscritos Porque tem vídeo todo dia Meio dia no canal E vocês têm que ativar O sininho de notificações Pra ficar por dentro De tudo que acontece aqui no canal Beleza? Tamo junto, família Ó Dá tchau aí, amor É nóis, galera Até a próxima Fui Tchau